E no vídeo de hoje você vai acompanhar O nosso serviço tem como objetivo receber as pessoas que buscam o tratamento para que elas possam se recuperar de quadros graves de dependência química. Esse serviço começou a funcionar em abril desse ano de 2023. Nós já recebemos mais de 3 mil pacientes. Olá pessoal, eu sou a Vanessa Salvador, trabalho na fiscalização das obras de expansão da linha 2 verde do metrô e hoje vou falar sobre a futura estação da linha 2 verde do metrô. Ao lado leste do corpo da futura estação Penha, da linha 2 verde do metrô, a gente observa que se encontram concluídas as estruturas de concreto dos edifícios técnicos administrativos à direita do metrô. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarciso de Freitas estará fazendo aqui pelo nosso estado de São Paulo. E se você acha que o nosso trabalho é relevante para você, seja o meu patrocinador, faça sua contribuição através da nossa chave Pix, e-mail, nosso telefone, pessoal, se você achar mais fácil, tá bom? Se nós não estivéssemos precisando, pessoal, eu não estaria pedindo aqui para vocês. Se você pode, faça sua contribuição, beleza? Bom, e começando a nossa primeira atualização, você sabia que o nosso governador Tarciso de Freitas, em abril, inaugurou um centro de tratamento para pessoas dependentes de crack, pessoal, e outras drogas também? Se você não sabia, você vai conhecer este trabalho que é muito importante aqui para o nosso estado de São Paulo. Só para você saber, até o momento dessa gravação, em junho de 2023, este centro já ajudou, né, mais de 3 mil usuários de drogas. O nosso serviço tem como objetivo receber as pessoas que buscam o tratamento, para que elas possam se recuperar de quadros graves de dependência química. Esse serviço começou a funcionar em abril desse ano de 2023. Nós já recebemos mais de 3 mil pacientes. Dessas pessoas, cerca de 1.700 foram encaminhadas para internação em serviços como hospitais especializados e também comunidades terapêuticas. Aqui, nós recebemos as pessoas vindas de diferentes realidades. Essas pessoas são avaliadas e, depois, são encaminhadas para o tratamento. Devido ao uso compulsivo de droga, tem me atrapalhado muito, psicologicamente, quanto financeiramente. Tem atrapalhado a minha família. E eu vim em busca de tratamento, em busca de ajuda. Eu quero um caminho melhor, não quero continuar nesse caminho. Eu vim buscar ajuda para o meu filho, que ele está com problema com drogas. E eu estou procurando um recurso para ajudar. E esses serviços, além do suporte social, elas também são acompanhadas para que elas possam conseguir trabalho e que elas possam, então, a partir daí, iniciarem uma nova vida longe das drogas. E aí, pessoal, o que vocês acharam da iniciativa do nosso governador Tarcísio de Freitas para criar esse centro de tratamento para usuários? Vocês acham que ele acertou? Deixa aqui nos comentários. Bom, agora vamos trazer para vocês atualizações das obras da Estação Penha, da Linha 2 Verde do Metrô, pessoal. Vamos trazer imagens de drone, imagens com exclusividade do governo de São Paulo. Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa Salvador. Trabalho na fiscalização das obras de expansão da Linha 2 Verde do Metrô. E hoje vou falar sobre a futura estação da Linha 2 Verde do Metrô. Ela está com atividades de implantação que se iniciaram no segundo semestre de 2021. A gente observa pela imagem que ela está localizada logo após o viaduto do acesso à Avenida Aricanduva, no sentido da Zona Leste da capital paulista, paralela à Radial Leste-Oeste de São Paulo. A Avenida Aricanduva é um dos principais ramais de acesso à Marginal Tietê pela Zona Leste de São Paulo. Na região hoje, operam a Estação Penha da Linha 3 Verde do Metrô e dois terminais de acesso de ônibus municipais. Ao lado leste do corpo da futura Estação Penha, da Linha 2 Verde do Metrô, a gente observa que se encontram concluídas as estruturas de concreto dos edifícios técnicos administrativos, à direita do metrô e à esquerda da CPTM, das novas estações que estão sendo implantadas. Para a implantação, foi preciso um replanejamento do viário de acesso ao terminal de ônibus norte existente, essa cobertura que a gente enxerga aqui de cima, além do desvio provisório também do córrego Rincão, que cruza o trecho norte da estação, fazendo a canalização do mesmo e a execução de paredes de contenção de 30 metros de profundidade no local para viabilizar a escavação ao céu aberto da futura estação. E assim, interligando as duas novas estações de forma subterrânea. E a parte, vamos dizer assim, dos acessos para o norte, ela já está em etapa de laje de fundo, impermeabilizando o que já foi escavado e subindo com a parte do revestimento secundário. Esse é o edifício técnico do metrô, eu comentei mais à direita e mais à esquerda, está o da CPTM, também já construído os dois. O que a gente enxerga aí abaixo é a parte da escavação, ao sul. O método executivo dessa vala céu aberto, ela é toda tirantada, as paredes de contenção de cerca de 30 metros, somente nos dois acessos aí que você enxerga esses perfis metálicos, que são para dar o travamento, além da área de integração subterrânea, que fará com a futura estação da linha 11 coral também. Olhando agora uma vista aérea, então a gente chega aí ao leste, nos dois edifícios técnicos, a futura estação da linha 2 também é mais à direita, a operação, a gente fala que é o estratégico do complexo, que estamos fazendo a obra com a CPTM operando, com a linha 3 vermelha operando, e haverá intervenção nas duas linhas, a da CPTM como ponto de parada, e a da linha 3 vermelha, como que já é hoje de parada, mas será ampliada para atender a nova demanda, esperada uma demanda no local de 120 mil passageiros por dia, então a gente fala como um complexo Penha, porque toda essa integração, para ter essa operação com segurança, com qualidade, requer uma área de implantação considerável, somente a área da futura estação Penha, da linha 2, ela compreende uma área de 29 mil metros quadrados, na área da CPTM, ela tem cerca de 7 mil metros quadrados, desculpa, 8 mil metros quadrados, e a ampliação da linha 3 vermelha são de 7 mil metros quadrados, então, para executar esse complexo Penha, são cerca de 170 mil metros cúbicos de escavação, uma média de 40 caminhões retirando o solo, desde maio de 2022, mais de 40 mil metros quadrados de construção, divididos, como eu comentei, interligados com 47 novas escadas volantes, 19 escadas fixas e 10 novos elevadores. Tudo isso é o objetivo do metrô, do governo de São Paulo, atuar na gestão da implantação de mais uma estação férrea, no caso, um complexo, para trazer mobilidade urbana com qualidade, com segurança, reduzir distâncias de percursos entre os destinos dos passageiros, além de gerar vários postos de trabalho para a população. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se você não é inscrito, já inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, pessoal, que ajuda bastante os nossos vídeos, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto, o Março Ribeiro fica por aqui, e até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a nossa nação. Tchau! Tchau!